O que é que tu tá vendo dessa mudança no governo de Pedreiros? Não, é sério ainda pra gente poder dizer alguma coisa, né? Nós vamos aguardar o início dos trabalhos da nova prefeita, aí primeiro o que é que pode ser feito. E quem sabe, o que fica na gente, o sentimento, é que queremos que dê certo. Na realidade, né... E tem uma torcida que dê certo. Dê certo. Sei da luta do prefeito Fondoni pra o seu retorno, né? Assim também como a permanência da prefeita em exercícios. Mas nós estamos aqui por Pedreiras, e queremos que Pedreiras seja feita melhor por ela. Houve uma manifestação há um tempo atrás, do ex-prefeito Lerno Wilson, em favor da continuação do governo do Totonio. E agora? O que você dizia sobre isso? Precisamos ainda analisar. É muito certo pra analisar. Nós temos apenas praticamente uma semana de trabalho da prefeita. Tá estruturando uma nova equipe. Eu acredito que ao longo desses 15 dias nós podemos ter um retorno melhor, um diálogo melhor, e poder ter uma posição definida do nosso grupo. Mas é aquilo que eu tô dizendo sempre pra você. Nós torcemos para que dê certo. O Pedreiras precisa, né? Que dê certo. Existe a possibilidade de aglutinação, de compor com esse governo que tá entrando? O nosso grupo é aberto pra o diálogo, né? O nosso grupo nunca foi fechado. Incrível que pareça, Lerno Wilson como pré-candidato, a gente deixa aí disponível pra qualquer grupo que queira conversar conosco, que a gente tá aí aberto pra o diálogo. Agora nós sabemos da necessidade de mudanças em Pedreiras. E essa mudança tem que partir de todos, não só de um nem de dois, mas de toda a população que precisa se mobilizar para que haja uma mudança em Pedreiras. Só pra encerrar, mais uma vez, quase que repetindo, o que você tá achando nessa primeira semana de administração do novo governo de Fátima Vieira? É cedo pra falar. Haja vista as mudanças que estão sendo feitas nos secretariados, ela mesma ainda não tem uma resposta concreta, por muito tempo, ainda não teve uma transição de governo. Então nós não podemos, nem ela ainda tem essa clareza e nós também não. Nós precisamos de mais um pouco de tempo para poder ter essa resposta. Muito obrigado, Ivaldo Lima, político, conhecido, foi candidato a prefeito e é um político aqui de Pedreiras, né? Obrigado, Ivaldo. Tá onde hoje, Ivaldo? Posto de Pedras. Lá você exerce que cargo? Assessor. Assessor, valeu.